Fala galera, tudo beleza? Estou aqui de volta com Ori and the Will of the Whips Infelizmente eu estava gravando essa parte aí, só que eu acabei esquecendo de gravar o áudio Eu abri o programa, mas acabei esquecendo de colocar para gravar meu áudio Quando eu fui ver, cadê o áudio? Não tinha gravado, mas sempre acontece alguma coisa Então, essa parte vai estar sem áudio, só estou comentando aqui no começo Para pedir, se você não é inscrito no canal, se inscrever para dar uma força Nessa parte ainda eu consegui, em alguns lugares que eu não tinha ido Uns lugares inéditos do mapa, então aos poucos eu estou descobrindo algumas coisas Infelizmente eu esqueci de gravar o áudio, é complicado, mas espero que vocês entendam aí E relevem isso, talvez quando acontece essas coisas mesmo, fazer o que? Enfim, se inscreve no canal se não for inscrito para dar uma força Eu vou ficando por aqui, curta a minha gameplay, até a próxima e fui! Transcrição e Legendas por Quintal 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 O 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 Também começa ao longo do ano de fazer o ano e voltando a cidade. Não sei seANK que vocês shanem no dia, mas não é trabalhador isso, e não tem nada. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?